O que eu vou fazer, vai virar Aoi, eu queria aproveitar esse momento Que a gente tá aqui em reunião Já são 1 e 5 E eu queria fazer uma coisa que eu não fiz já faz 6 anos, 5 anos de carreira 5 anos passando o réveillon Fazendo show e logicamente com pessoas especiais como vocês que estão aqui hoje Pra mim é a mesma coisa, não tá em casa E já que eu não tô em casa, eu queria fazer desse ambiente que a gente tá aqui hoje, tão grande Uma coisa que eu não fiz, que é rezar todo mundo junto, um Pai Nosso Queria chamar minha banda aqui E vai ser muito lindo se isso acontecer e todo mundo rezar o Pai Nosso Pessoal que tá aqui do lado esquerdo, todo mundo rezar junto Pessoal que tá aí em casa Vamos fazer só um silenciinho E dedicar esse ano de 2017 Nosso poderoso Deus, Deus abençoe a cada um de vocês que tá aqui hoje Enchendo a vida entre vocês de alegria, de muita amor, muita paz Que seja um ano diferente, um ano de muitas vitórias pra cada um de vocês que estão aqui hoje E um ano de muitos desafios pra cada um de nós Pai Nosso E um ano de muitos desafios pra cada um de vocês que estão aqui hoje Vamos fazer mais ou menos assim, só pra que a gente continuasse o show, né? E como o Jaqueiro Eu quero sumir Uma salta E eu não quero Só pra te ver Jornar para ti E chamar suas mãos Para mim Eu preciso medir Eu preciso medir Eu sou pequeno demais A tua paz 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 Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha casa